Olha, ainda nesse final de semana, a Polícia Militar recebeu a solicitação via 190 de que ali no bairro Maria Vindilina, um senhor já de meia idade, aparentando aí 50, 50 e poucos anos, teria ameaçado uma mulher e o objeto que ele usou para ameaçar teria sido uma arma de fogo. A Polícia Militar imediatamente deslocou uma guarnição até o local e onde foi indicado qual seria a residência que esse senhor aí estava. A equipe adentrou então a residência, no momento que fizeram a revista, a vistoria, acabaram encontrando essa arma de fogo que ele teria usado para ameaçar essa senhora ali no bairro Maria Vindilina. Trata-se de um revólver calibre .38 e junto com o revólver também estariam 12 munições intactas. Ele alegou que a arma não era dele, enfim, toda uma situação, mas ele está aqui na delegacia municipal e é onde nós vamos buscar mais informações. Claro! A CIDADE NO BRASIL Muito bem, o seu Manuel já está aqui à disposição da justiça, o BO está sendo lavrado e ele alega que a arma não é dele. Seria isso, seu Manuel? Sim, eu nunca vi essa arma. Eu nunca vi. Onde que estava a arma? Eu não sei. Você estava falando agora há pouco que os policiais adentraram a sua casa, porém não encontraram a arma. Ela estaria dentro de um canil do seu cachorro. Eu nunca vi essa arma na minha vida. Como foi que aconteceu a situação? Não sei. De denunciar? Sim. Segundo o soldado, alguém disse que eu estava andando na armada. Mas eu nunca andei na armada. O senhor ameaçou alguém? Não, não, senhor. Já teve problema com o vizinho? Nunca tive, não tenho problema com ninguém. O senhor acha que alguém pode ter colocado essa arma lá para prejudicar o senhor? Eu acho que sim. Não é sua arma? Sim, não. Nunca vi essa arma. Só que eu tenho uma suspeita. Só que eu já falei para o policial ali. Eu não quero falar aqui. Mas eu sei quem colocou a arma. Mas deixa para lá. O senhor pensa agora. O que vai acontecer? Eu vou parar de descansar um pouquinho na cadeia, né? Fazer o quê? 30 anos de sinopro. Nenhum B.O. 30 anos de sinopro. Nunca passei pela delegacia. Aí tem aquela bendita arma que eu nunca vi na minha vida. Tá aí. Depoimento do seu Manuel. Ele alega que a arma não é dele. Mas o fato é que foi encontrada, né, meu amigo? A arma estava dentro da residência dele. O que está lá dentro é de responsabilidade dele. Ah, mas estava dentro do quintal, né, seu Manuel? Então, se está dentro... Infelizmente, se está dentro do quintal, ele vai ter que responder, né? Mas aí vai ser passado para o delegado. O senhor Manuel vai explicar lá para o delegado que vai tomar as medidas cabíveis. Mas olha só. Um revólver E-38 em perfeitas condições. Um revólver, inclusive, conservado. E 12 munições. Se não, do que chama a atenção são essas 12 munições intactas. Realmente. É um poder de fogo aí até considerável, né, gente? E graças à parceria da população, juntamente aí com a polícia militar, pôde retirar de circulação mais essa arma. Nós vamos conversar aí com o Cabo Anderson, que está à frente aí desta ocorrência. Cabo, a solicitação pelo Copom, a guarnição se deslocou até o local e obteve êxito a encontrar. Positivo. Uma pessoa aí acabou entrando em contato, viu, 90, né, que passou as informações para nós, que havia um homem armado ali no bairro Maria Vindelina. Deslocamos até o local lá, repassado pela solicitante, onde nos deparamos aí com o senhor Manuel no interior da sua residência, invisível em estado de embriaguez. Mas, no momento aí que foi indagado a respeito da arma, o mesmo informou que não possuía armamento nenhum na sua casa. Porém, convidou a guarnição a estar adentrando e estar procurando. Após algum tempo de procura aí, né, tanto no interior da residência quanto no exterior, foi localizado por mim a arma aí dentro da casinha do cachorro. E salientar também, né, acaba parceria da população que qualquer coisa estranha acaba denunciando. Positivo. Foi muito importante aí a participação dessa pessoa aí. Um armamento a menos aí nas ruas de Sinop, né, e um objeto a menos aí que possa vir fazer mal para uma outra pessoa. Obrigado, Cabo Anderson, pela informação. E realmente, gente, é uma arma, né, que está em perfeitas condições. Ela não estaria há muito tempo ali nesse local, né, deve ser um local úmido, enfim, ela, de repente, até enferruja. Mas, fato é, pode ser que não seja dele, mas se estava dentro da residência dele, meu amigo, ele vai ter que responder. A nossa equipe está buscando aí todas as informações. Muito bem, você acompanhou aí todos os detalhes. Mais lucro, né, vamos dizer assim, prejuízo para o senhor, que já está bastante alcoolizado. Ele fala que ele mesmo admite que está alcoolizado, porém ele não admite que a arma é dele. Acabou sendo no prejuízo, mas lucro para a população, né, mais uma arma de fogo retirada de circulação, graças ao trabalho da polícia militar e também essas 12 munições aí intactas. A nossa equipe acompanhou todos os detalhes para trazer as informações para você, telespectador mais bem informado de Sinop. As imagens de Francisco Herbert, Fernando Itamir, na Delegacia Municipal para o Sinop Agora.